Desde que eu comecei a criar coisas e pensar já em relação a mostrar isso publicamente, já estava muito ligado a uma criação junto com o som, com a música, e rapidamente eu já fui para a performance, porque eu achava que era uma ligação com o desenvolvimento do trabalho dentro do tempo e dentro de uma comunicação com o público, que me interessava muito. Eu torço o formato da palestra e insiro uma abertura de significado que está mais alinhado com os propósitos da arte. Acaba que esse propósito da palestra acadêmica de explicar e trazer informação e comunicar informação é um pouco expandido, por exemplo, relacionando a volta da febre amarela com a ascensão do Bolsonaro, por exemplo. Então, dentro de uma palestra científica, às vezes, nem sempre você tem espaço para isso. . . Tchau, tchau.